Já está com pouca neve já, quando eu vim aqui ano passado, quando eu cheguei do Brasil, só tinha o caminhãozinho aqui de se andar no meio e de se entrar nas lojas, tudo tomado da neve. E aí Isso aqui, no futuro, eu vou sentir muita falta dessa cidade aqui. Acabou demais para se viver aqui, parece que me atropela esse mangau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música